Cara, uou! Irmã, você não vai acreditar. Achei um desafio de arte impossível pra você. Você vai ter que criar com aquarela dois desenhos impossíveis, um hipopótamo listrado e uma girafa com orelha de elefante. É impressão minha ou os desafios estão cada vez mais difíceis? E você, é Tim Laura ou Tim Carol? Comenta aqui. Partiu, arte. Peguei os meus materiais, meu estojinho de aquarela, pincel, godei, coloquei a mão na arte, desenhando direto nessa folha de alta gramatura especial pra aquarela. O primeiro passo foi criar a estrutura dos meus dois desenhos, o hipopótamo listrado e a girafa com orelha de elefante. Quando eu faço aquarela, eu crio tudo por camadas. Isso ajuda a criar esse efeito também de profundidade. E esse foi um dos desafios mais loucos que eu já fiz. Agora deixa o like, compartilha o vídeo, salve e comenta aqui o próximo desenho maluco que você quer que eu faça. Qual o próximo desafio? Fui!